A BATALHA POR LA TIERRA MÉDIA Boas pessoal Aqui fala Bruno Fermé e hoje trago-vos mais um vídeo do Senhor dos Anjos La Batalha por la Tierra Média Último vídeo Nós fomos para Hédoras Uma grande grande batalha que até tive alguns problemas porque estava a ter uma dificuldade Mas na verdade era uma coisinha tão simples Eu apenas não estava a ter sorte Demorou algum tempo mas consegui fazer E agora vamos preparar-nos mais uma outra batalha Bora lá Rohan Kairan del Conjuro de la Oscuridad Pueblo por Pueblo Muito bem Na última missão nós fomos com Saruman a Hédoras E agora nós vamos ir a Sagrário com Lourdes Portanto, bora lá então Os Rohirrim sempre consideraron a Sagrário como refugio e punto de reunión Pronto será su cementerio De uma forma de que se torná-lo lourdes A Mãe 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 Temos uma base grande Não é mal Temos que ver se temos uma decisão Já sei que vamos ter que destruir muralhas Portanto, vamos ter uma missão tão pequena Mais trabalhadores Pois que trabaje Nos atacares Pois que trabaje Trás-nos Aqui de adelante Trível de linha de bola Percei Parece que teremos mais escolha Trabajadora Parece que teremos mais escolha Trabajadora Mais escolha Trabajadores Trabajadores Parece que teremos mais escolha Trabajadora Más Trabajadores Pois que trabaje Parece que teremos mais escolha Trabajadora Parece que teremos mais escolha Trabajadora Costa notícias Te estou despedindo Trabajadores Parece que teremos mais escolha Trabajadora E mais uns N42 Trabajadores Parece que teremos mais escolha Trabajadora Parece que teremos mais escolha Trabajadora Oh não Oh não Oh no Vamos atacar por trás. Caramba, me mandaram um homens do nosso Oh não! O que é isto? O que é isto que tem? Oh ruinas! O que é isto que conhece vírus? Ah, vocês não foram roubidados! Neste aqui! O que é o que é que tem? Vão terá-nos aqui! Cadê a lente? Ai, que desculpida! Que desculpida! Calma, grado, Bukhai! Bom trabalho! O inimigo está em nosso campamento! O inimigo está... Oh, é um bom! Oh, é um bom! O que é isso? É o que é isso? O que é isso? Come a ver, vamos lá! Muita gente! É o que é isso? É o que é isso? Amigos do nosso acampamento! Vou ter que armajá-la... Preparaos para o golpe! Váremos no que nos viva! Váremos no que nos viva! Nos ataca! Os trabajadores! Não é que trabalhe! Parece que temos mais esconia, trabalhadora! Parece que temos mais esconia, trabalhadora! Olha, escuta! É um pecado, está bem chato! Estão alerta! As pessoas não têm poder de... Ai, filha! Ande-se! Que se lixem! Uma base! Destruí-lo! Agora, quais são as missões escritas? Combinar 5 ordens de balisteiros... 5! Oh! Estão a brincar! Gostei! Gostei da missão secreta! coi! Basta tää! Não gosto mesmo de juntar! Canto a ser sincero aqui! Eu não gosto quando eles ficam unidos, são muito mais lentos. E fica mais complicado para atacar. Não está, isso é secreto. Calma. Combinar, sim por dia. Crem que eu rio, ou que? Ok, isto seria, fábrica. Oh, o que é que está aqui? Tem turcos. O inimigo vai evoluindo-se. É um inimigo mais complicado. Preparar as armas. A panha do mal, o problema é que eles tem que morrer. A panha não fica de nada fácil. A panha do mal, o problema é que eles estão. A panha do mal, o problema é que eles estão. É um inimigo mais complicado para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow. oh nem com este espelho preciso descobrir pronto, vou atacar não está isto foi uma moção secreta estranha mas creem que eu crie 5? é isto 5 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 6 6 7 7 8 9 5 6 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 Parece que temos mais escondas para passar. Aleluia! Caramba! Estava dificil a explicação. É boa! Agora posso criar as tropas como a pretendeira. Esta missa está bem linda. Vamos brincar, como é que eu? Acerraria com a palestra. Boas! Estou procurando criar umas palestras de escada. Eu gostaria de estar aqui. Estou alerta! Vamos a dar de escada! No veo, Uruhai! No veo, Uruhai! No veo, Uruhai! Más rápido! Vem! 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 Oh! Fiz uma brecha na buralia! Vem! 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 Bom trabalho! Bom trabalho! Escucha! Piqueros! Es un ataque! Piqueros! Calla! Es el bombamento enemigo! Quédate quieto! Necesitamos espacio! Tomad la torre! Los muros piqueros! Por favor! Por la puerta! Por la puerta! Espíritu a que me hable! Nos están apagando de llegar los inmigrantes de guardos! Te ha encontrado más guido delante! Número! Manda delante agarientes! Preparad otro! En línea! Hemos mejorado la fábrica de máquinas de asedio! Igual tiene andro! Los muros tienen las piernas recuperadas! Vamos de caliver! Vamos, vamos a... Não há mais seis meses. Maravilha! Sois os que os atacam! Rápido! Estou alerta! Mantem o estremo em almas! Llamado blanco! Para! Repar as armas! Não retrasem! Repar as armas! O que é isso que estou a fazer? O que é isso que estou a fazer? O que é isso que estou a fazer? Vamos atacar! Chefe! Preparado! Caliente! A por ellos! Tomadlo! Huelen ao inimigo! Preparados para o combate! Fue! Adelante! Tomadlo! Estad alerta! Preparados! Estad alerta! Preparados para o combate! Escuchamos! Trabajadores! Trabajadores! O que é que está o trabalhador a fazer? É o pé de uma tolva! O que é que está o trabalhador aqui a fazer? Estava a tentar abrir a porta na torre? Ou estava a fazer festa na torre? Vamos a calar o trabalho de levar os direitos de guardas. O que é que está o trabalhador a fazer? Eu acho que não compreende isto. É tanta coisa que acontece com estes eu que às vezes ainda explicava... Oh... o que é isto? Eu sei o que é isto pessoal. Isto é basicamente a entrada depois dos mortos, para quem não se lembra como é isto na campanha do banco. Isto por acaso vai ter acerta-se dos mortos, vai ter o lugar do exército dos mortos. Aquele exército lixado que matou tudo. Para quem não se lembra da campanha também. Ou mesmo muito perigosos. Mesmo perigosos. Aqui está uma escada a fazer aqui. Uma escada na pietaria aqui. Pode destruir o misto. Com isto entraremos bem. Estas muras não nos pararão. Vamos a mover-lo. Vámonos. 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 Para cada uma loungura... Vamos. Vamos. Vamos a Hausmar. A o que Deus está livre? Obrigado. eu tenho que terreno eu tenho mais cruz este sitio pertence ao inimigo aqui nos están atacando eu tenho mais cruz moradores escutad derribadlo Derrubá-lo! Levantá-lo! Acaba de engendrarse uno de esos trocos. Mantened o extremo em alto! O inimigo está em nosso campo! Temos o inimigo em cima! Quero mais que o tecido. Acaba de engendrarse uno de esos trocos. Mantelad-los, arraia! Promovad-los! Cojad las armas! Desminad-los todos! Por aquí! O Aldo está quase a ter todos os... Por aquí! Rueli mal enemigo! Rueli mal enemigo! Matad-los a todos! Tendemos al enemigo em cima! Matad-los a todos! Ora... URUX! Buscar unas almenas que no as têm construir URUX! Suicido! Acabda-los! ¡Cuidado dispar-los! ¡Fuicido! Llegad-los! ¡Fuicido! 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 Tendremos a regulares de maestría! ¡Fuicido! 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 Lígados! Não perdais o ritmo! Cuidado! Atentos! Tengo um virote listo! Eu quero agarrar de um pastor! Move-os! Já! Píxeros! Por aqui! Eu quero agarrar de um pastor! Move-os! Já! Vamos! Eu quero agarrar! Nos atacas! Preparam as armas! Vamos! Continuando listo! Vamos! Con fuerza! Escuchamos! Vamos! Cusanos! Seguirem vistiendo! Levantadlo! Derribadlo! Escuchamos! Corredores! Escuchad! Deja ya de parloquear! Queda uno de acuferos! A de vídeo! Estos muros no nos pararán! Nos atacas! Al muro! Al muro! Por ultai! Bracán complexo! No cabelo! No cabelo! Estos muros no nos guarda! Estad alerta! No cabelo! Justamente delicando emawan sub crateralto! Aacia muéras! No cabelo! Chuca, Paulo! O que é isso? Isso é bom. Isso é bom. Preparar as armas! Não retornem os inimigos! Ataca no campo! Ataca no campo! Atentos! Mantenem o passo! Todos. Não o deixeis caer! Se atem! Nos estão atacando! Se atem! Não quero que os tron todos. Preciso ver o melhor. Para as próximas pantalhas. A missão está complicada pessoal. Não está a seguir. Não está a seguir. E mandam uns campesinos para incrível. Mas quantas menos granjas, melhor para mim. Mais fortifico. Vamos! Avatores! Que que eu quero olhar para aqui? Preparar as armas! Com ele na inimigo! Não a destruir! Não a destruir! Destronou tudo! Quero ver o que é quebrar aqui... Tome uma granja! E a porta? É que não destruíram. Ruin, ruin. Investid-los para que caiga. Vem com os jinetes de guarda. É muito mal. Os jurum caos! Vem com os jinetes de guarda. Não os deixem cair! Os estão pegando! Corredores, escutem! Investid-los para que caiga! Tem que se mover para lá! Tem que se mover para lá! Tem que se mover para lá! Investid-los para que caiga! Derrida-los! Vem com os jinetes de guarda! Vem com os jinetes de guarda. A seguir embistindo! Investid-los com força! Jinetes de Isengard! Tão se mover! Temos o inimigo encima! Os jinetes de paz! Os jogadores dine o medo! Leve-lo, derrida-lo! Molto um cheio com os jinetes preparados! Preparados para o combo! Próximo no ataque! Ok. O que é que eu construí deste lado? De todas eras. Ou não. UNO! Nos está navegando! Muito bem. Vamos a movernos! Serrerias é pequeno. Eu basicamente só vou construir serrerias pessoal. Porque eu ganho mais construídos. Só se não tivesse um piso nem pegar armas. Aí está-me se construído. Mas como está sempre cheio de armas? Ainda é deste mal. Queda-te quieto! Como é outro? Que nunca se termina el trabalho! Que nunca se termina el trabalho! Que nunca se termina el trabalho! Vamos a movernos! Venga vamos! Eles não vão parar... Eles não... Eles têm uma grande valor... Ok... Rápido... Pronto, atacaremos! Ok... Ok... É... Está até o nosso melhor... Entretanto... Não dá para a porta agora... Lourdes também... Mas ainda faz mal... Ele passou um nível pessoal... Portanto é muito bom isso... Ok... Está tudo... Ok... Vamos... Controla os seus homens... Vamos! Vamos! Não comece nada de vivo... Vinetes de Isengar! Dos guapos. Os guapos estão indo... Ah... Vinetes de Isengar! Os guapos que eles são apenas... Vinetes dos guapos... Vamos... Vamos... Vitória! Aniquilaremos a todos Os que sobram nessa Vitória Muito bom Bom trabalho 50 de Energia Vitória total 50 de Energia 50 pontos humanos Muito bom Muito bom Os antonio orgulhosos habitantes de Rohan Retrocedem com temor Falta-nos Fold E Oeste Falta-nos Fold E Oeste Para outra batalha Mais uma luta de Rohan Portanto No próximo vídeo Nós vamos para Fold E Oeste E vamos com o Exército de Isengard Portanto Espero que tenham gostado De Sagrário E até ao próximo vídeo Tchau pessoal Fui